Minha origem é militar, eu sou tenente-coronel da PM, sou aposentado, estou na reserva, na verdade, e eu trabalho com comunicação, trabalho na assessoria de comunicação do Pablo desde 2021. Já fiz de tudo um pouco pelo propósito, pela causa ali, já trabalhei com conteúdo, e a gente acaba ajudando em todas as áreas. Mas pela experiência que a gente tem também na área de segurança pública, a gente acaba contribuindo, embora tenha outras pessoas que estão ali com essa função, com essa atribuição. Nativa, né? Isso. Como que é o seu nome? Desculpa. É Marcos. Marcos. Isso. Você estava hoje nessa carreata junto deles? Estava, estava. Eu estava exatamente atrás deles na hora que aconteceu o fato, embora não tenha sido comigo, foi com um dos seguranças, mas a gente estava bem pertinho na hora que aconteceu. Você chegou a presenciar como é que foi? Não, não, não. Porque imediatamente, quando a segurança detecta que tem alguma anormalidade, ela fecha o Pablo e põe ele para dentro do estabelecimento. E eu entrei junto. Mas você viu toda essa movimentação acontecendo, você estava presente. Sim, só que do momento em que o pessoal visualizou que você tem uma situação desfavorável, algum elemento que aparentemente é hostil, porque a segurança não tem condição de ter certeza de nada. A gente fala assim, a segurança não age quando alguma coisa está positivada, a segurança age quando ela tem a suspeita. Até preventivamente, né? O indivíduo vinha na direção do Pablo, aparentemente simulando que estava bêbada, com uma sacola e a mão dentro da sacola. O próprio Pablo visualizou de longe, a segurança, a comunicação interna funcionou, a segurança se fechou em volta dele e empurrou ele para dentro. E nisso, outros seguranças foram para fazer a abordagem do indivíduo. E aí foi o momento em que ela se evadiu. Entendi. Enquanto ela se evadia, um carro chega na esquina, outros dois elementos correm junto com ela, entram no carro, até tem um vídeo. É, depois a gente vai passar de novo. A gente passou já uma vez, vamos passar de novo. Correm para dentro do carro, um dos seguranças, e eu brinco que os seguranças, eles são malucos, né? E é por isso que a gente deve muito para todo o pessoal que trabalha na área de segurança. Muitas vezes o policial, seja militar, seja civil, seja guarda civil metropolitano, ele muitas vezes não é compreendido, mas esse cara é treinado para enfrentar o perigo e às vezes abrindo mão da própria vida. Um dos seguranças, mesmo quando eles chegam perto do carro e um dos indivíduos aponta uma arma, uma parte da segurança precisa recuar para se proteger e um deles pula para dentro do carro. Então essa pessoa que estava armada, ela estava dentro do carro? Estava dentro do carro. E um dos nossos seguranças, ele entra, põe o corpo para dentro do carro, coloca a mão... Pronto, agora a gente tem um depoimento. Agora eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. Agora é atentado? Na sua opinião? A pessoa estava dentro do carro com uma arma. Foi comprar pão, né? Certo. E o palo estava dentro da padaria, já. Foi comprar pão, pô. Foi comprar pão, né? Sim, até por um procedimento de segurança, imediatamente você isola a autoridade e coloca ela para dentro. Você coloca ela no ponto mais seguro que é o ambiente... Dentro do estabelecimento. Isso, que é o ambiente fechado. E no teatro de fora vão acontecer as outras coisas. E aí rolou porque a gente viu o vídeo, inclusive passou. Depois, então, coloca no ponto de novo para a gente passar. A gente viu... Ela tá perto também, ó. Que ela corta. E corta. É, não. Por que que corta? Cortou a hora que estava indo na contramão. Cortou. A gente viu que inclusive foi na contramão o carro. Sim, dá para não tomar a volta, né, Coronel? Você... Pede a carteira. Ele tá pistola, cara. Lógico, cara. Eu sei, eu te entendo. Eu te entendo. A gente entende que você tem que estar pistola, mas olha só. O contexto aqui é quanto mais... Com certeza o... Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Marcos. Quanto mais fatos a gente trouxer, melhor. Sim. Ponto. Porque outra narrativa está crescendo. E não tem nada a ver com essa. Tipo, a narrativa que tá crescendo e a gente acabou de ler aqui, é que tentaram entregar um isopozinho de Pinóquio pra ele. Tinha nada de arma nem nada. É o que eles defendem. Entendeu? Eu sempre parto do seguinte princípio, né? Quem tá correndo e fugindo... Tá errado. É quem tem que se explicar. Sim, 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 sim. Então, assim, se você tá entregando um isopor com o nariz de Pinóquio, você vai correr por quê? Você tem um camarada armado dentro do carro, por quê? Agora começa-se a levantar toda a equipe. A hipótese, né? Quem era essa pessoa armada? De quem era o carro? Os quatro já estão identificados, né? Aparentemente, o proprietário do carro, que também é o motorista, até junho, tava lotado no gabinete, numa assessoria da Assembleia, ligada ao pessoal. Pronto, já começam a aparecer as coisas. Aí vai, essa pessoa é militar, não é? Ela tem porte de arma? Não tem? Sim. Entendeu? Aí a gente vai atrás da maldade, entendeu? Já tem uma foto circulando na internet do cidadão ao lado do Boulos. Então tem essa imagem de... Tá... Põe a imagem aí, pô. Se achar, a gente coloca. Aí, ó. E aí já começa a ter provas, né? Aqui dá pra ver. Aumenta aí, aumenta aí a foto. Ele vai vir, a câmera vai vir aqui, olha. Ah, boa. Quem é a pessoa? Do lado do Boulos. Ali no cantinho? A pessoa, essa que tá de vermelho e de rosa, isso. Ah, não. A candidata é a de rosa, né? É. Entendi. Pronto. É ela quem tá correndo. É ela quem tenta... Põe o vídeo novamente, Vitão. É ela quem tenta chegar perto. Deixa eu me deixar com a cara aí estourada assim mesmo. Volta a câmera. Olha, ele vai colocar o vídeo aí. Vamos botar o vídeo e depois bota o vídeo dela. Vamos botar essa pra ver a câmera dessa pessoa mesmo. Isso, depois vamos ver a versão dela também. Tem que ver o dela. Ah, mas ela tá fazendo propaganda política. O que foi, Vitão? Foi a versão. A versão. Pera aí. Fala, Vitão. Aí, tá colocando. Aí. A gente não ouve o som aqui, mas tá passando pra galera. Essa é a outra... Não, não, vou ver, vou ver, vou ver. Olha lá, foi a de cá 1.0. Três cilindros. Três cilindros. Três cilindros, quatro pessoas dentro. Segura. Dois cilindros. Polícia, polícia. Ó, saiu. Saiu errado. Ó, a essa altura, aquele... Aquele segurança que tá lá do lado esquerdo, ele já tá com a chave do carro na mão dele. Ele entrou no carro, naquela hora em que a câmera sai, ele entra no carro, ele pega a chave, ele é praticamente arremessado pra fora do carro e a chave sai na mão dele. Só que o miolo da chave fica no carro. Sim. E aí ele continuou funcionando. Tanto que foi apresentado no DP como prova. Já foi, outra coisa. E essa é uma outra coisa estranha. Segura. Porque... Polícia, polícia. É, tem um cara que tá bordando, que chega ali do lado, né? É, aí pega a chave e não consegue. É. Isso. Eles vão ter que buscar a chave no carro do DP. Mas no DHPT, né? Beleza. Agora põe o dela aí. Bota o dela aí, o editor. Que loucura. Vamos ver, vamos ver, pô. Vitão, vai... Porque eu não... Eu juro pra você, eu não quero que fique interpretado uma história mal contada. Sim. Já que a gente tem a oportunidade de expor os fatos, vamos expor os fatos. Porque senão fica aquele murmurinho. Ah, mas parece armado. Ah, não sei o que. Fato é fato. Fato é fato. Acabou. Entendeu? Vídeo é fato. Isso. É aquela história. Quem tem agora que de fato... Provar. Não é pra nós, né? Não, é. É pro povo paulistano, é pra justiça. O que que eles estavam fazendo ali? Por que que tinha um indivíduo armado? No curso da investigação vão surgir outros fatos. A gente já tem alguns que não devo mencionar aqui, até pra não atrapalhar a investigação, mas tem fatos que já foram levantados pelo DHPP que eles vão ter que explicar. se era uma brincadeira, assim, você não faz um tipo de brincadeira desse tipo. De mau rosto. Principalmente nos tempos de hoje. Se nós tivéssemos tido um tiroteio ali, se alguém tivesse saído ferido, porque todo mundo hoje tá com ânimo a flor da pele. E a arma era legal? Então, ela não tá apreendida ainda, né? Tá muito fresco. É. Mas é, cara, eu acho que se tava na mão do motorista, o motorista já foi identificado, tem como fazer uma pesquisa. Se ele é caque, se ele é militar e tal. Se não for nenhum dos dois, já tem alguma coisa muito errada. Militar ele não é. Ele é militante. Ele tava lotado até junho em um gabinete. Beleza. E na Assembleia, se não me falha a memória. Mas será que tinha caque? Tem uns caras que ficam andando de caque e acham que... E o que é bastante óbvio, né? Ele foi exonerado do cargo em junho, porque provavelmente foi trabalhar na campanha. É a primeira vez que eu venho, assim, sem querer ser piada, mas é a primeira vez que eu vejo alguém do pessoal armado. Porque normalmente ele... Não, não, eles são contra isso. Né? Eles são contra o desmatamento. É desarmamento. Desmatamento é foda. Né? Pô, ainda bem, né? A favor do desmatamento é foda. E ele aparece com a arma e já é diferenciado. Ó, tem um depoimento aqui, ó. Claro, não dá pra saber se é verídico ou não, mas...